E aí? E a gramática? E a gramática? Ah, what you need is a practical grammar. Gente, eu falo isso com muita frequência. Você não precisa ficar estudando gramática, teoria gramatical. Por que o verbo é usado assim, que acontece no passado, antes de uma outra ação do passado? Gente, esquece isso. Que você precisa de uma gramática prática, realística. E aí o amigo vai perguntar o que ele quer dizer com isso, mas eu vou explicar isso pra você já já. Então, ó. What you need is a practical grammar. What you need is a practical grammar. Olha como é que a gente junta o es com o a. Is a. E transforma o s em z, né? Is a. What you need is a practical grammar. Vamos tentar? What you need is a practical grammar. E novamente, eu não estou falando pausadamente, eu estou falando naturalmente. Existem as pausas no meio da frase, ok? Beleza. Aí o amigo pergunta, o que você quer dizer com isso? O que é practical grammar? Que gramática prática é essa, né? What do you mean? Olha a pergunta. What do you mean? Essa é a pergunta bonitinha. Mas ninguém vai falar assim pra você. What do you mean? Ninguém vai falar assim. Vamos falar como? What do? What do you? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Ok? É por isso que você não pode ler. Se você ficar lendo na hora de repetir, você vai ficar agarrado nas palavras. Então, escute e repita quando eu falar. What do you mean? What do you mean? What do you mean? É isso aí. E você já sabe. What do you mean? É o que você está dizendo. O que você quer dizer com isso? E aí nós temos aqui uma frase um pouco mais longa que explica essa ideia de gramática prática. E a frase é Então, aqui nós temos uma vírgula. Nós temos, então, uma quebra nessa frase. A gente vai separá-la em duas mesmo, tá? A gente vai falar a primeira parte do instead até o to be. O que quer dizer o seguinte. Ao invés de você ficar aprendendo a conjugar o verbo to be, o que de fato você precisa é aprender como usar o verbo to be. É isso. Se você aprende a usar o verbo to be, você aprende o verbo to be e nem sabe o que aprendeu. Mas você sabe falar corretamente. Que é o que importa. No final das contas, o que realmente importa é você aprender a falar corretamente. Tá? E tem gente que ainda fala assim pra mim. Eu já ouvi isso antes, né? Não, mas se eu não aprender a gramática, como é que eu vou passar numa prova de proficiência? Como o Yelts, como o TOEFL, como o TOEIC, o FCI. Ih, como é que eu vou passar numa prova de proficiência? Na Wave, nós temos vários alunos. Não é um, nem dois, nem três. Vários alunos que passaram e com louvor. Eu tenho um aluno, por exemplo, que passou em Harvard com 113 pontos. Pontuação máxima é 120. O cara passou com 113 pontos. E sem nunca ter estudado gramática. Só gramática prática. Aprendendo a falar corretamente. Porque na prova, ninguém vai te pedir pra explicar nada. Eles vão te pedir pra completar a frase. Se você sabe falar corretamente, você sabe exatamente qual que é a palavra que se encaixa. Entendeu? Você não precisa explicar aquilo. Então você não precisa ficar aprendendo a teoria gramatical. Você precisa aprender a usar a gramática de forma prática. Vamos tentar essa frase? Ó, a primeira parte. Vamos começar na primeira parte, ó. Instead of learning the conjugation of a verb to be. Só essa parte. A gente vai parar aqui. Então feche os seus olhos e tente repetir da melhor forma que você puder. Uma coisa que é muito importante você lembrar. Você não é perfeito. Não é perfeita. E jamais será perfeita ou perfeita. Coloca isso na sua cabeça. E se você se acha uma pessoa perfeccionista, tá na hora da gente jogar isso no lixo. Agora. De agora em diante. De hoje em diante. Entendendo através da razão que você jamais será perfeito. Por quê? Porque você é ser humano. Ok? Assim como eu. Todos nós somos seres humanos. Cometer erros faz parte do processo de aprendizado do ser humano. Aliás, cometer erros faz parte do processo de aprendizado linguístico de qualquer ser humano. E é muito bem-vindo o erro. Ok? Eu sei. Talvez você tenha experienciado situações no passado onde se ralou pra caramba, estudou pra caramba, tirou oito na prova. E aí o seu pai, mãe, responsável, disse pra você. Não fez mais que sua obrigação. Tinha que ter tirado dez. E essa fala criou em você uma ideia de que você sempre precisava ser perfeito. Isso não existe. Não existe. Então, o que aconteceu lá atrás pode ter te magoado, tá? Não tô dizendo que não te magoou. E não estou sendo incompreensível aqui nas coisas que aconteceram contigo. Muito pelo contrário. Eu entendo que isso gerou em você sentimentos e talvez até mesmo alguns traumas. mas nós não podemos mudar o passado. Não adianta. A gente não pode voltar lá. De agora em diante, sim. A gente pode fazer diferente. Então, de agora em diante, você está tendo contato com alguém, um professor, que não vai cobrar de você perfeição. Porque a perfeição simplesmente não existe pra gente. O que eu vou cobrar de você? Evolução. E pra você evoluir, você tem que experimentar o idioma. E na experimentação do idioma, você vai cometer erros. E está maravilhoso. Maravilhoso. Não se preocupe com isso. Os erros são muito bem-vindos e eu consigo utilizar esses erros pra te passar ainda mais conhecimento. Então, se você sempre acerta, eu, no máximo, vou conseguir dizer pra você parabéns. Excelente. Se você erra, eu ainda consigo, além de corrigir, trazer a forma certa, eu ainda consigo passar mais informação. Então, você está sempre crescendo, tá? Então, lembre-se disso. Os erros são muito bem-vindos aqui. Ninguém aqui vai apontar o dedo pra você e vai te julgar, vai te culpar, vai ridicularizar. Não. Dentro da WaveMasson Linguística, você está num ambiente seguro. Você tem, por obrigação, que praticar. Praticar, praticar, praticar. cometer erros, a gente vai evoluindo com o tempo. E lembre-se, você fala português há não sei quantos anos e até hoje você comete erros em português. Então, se você comete erros em português até o dia de hoje, por que você vai ser tão pesado consigo mesmo, tão carrasco consigo mesmo, querendo ser perfeito num idioma que você ainda não fala? Entendeu? Não se cobre dessa forma. Vamos evoluir juntos. Então, a frase, feche os seus olhos, escute e repita. Instead of learning the conjugation of verb to be, instead of learning the conjugation of verb to be, aí agora a segunda parte. You should learn how to use it. You should learn how to use it. É um desafio a mais aqui, hein? Mas nós vamos juntar as duas. Instead of learning the conjugation of verb to be, you should learn how to use it. Ok? Mais uma vez, repito. O controle está nas suas mãos. Você pode voltar, escutar novamente, repetir novamente, quantas vezes forem necessárias. O importante é a prática. Prática, prática, prática. E a prática não vai te levar à perfeição. Nunca, jamais. Porque a gente não é perfeito. Perfeição só lá na glória. Por enquanto, a gente tem que buscar evolução. 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 E aí o amigo fala, hum, that makes sense. Isso faz sentido. E eu pergunto para você, faz sentido para você que você não precisa ficar se preocupando com essa gramática teórica, mas sim com a gramática prática? Como usar essa gramática? Como é que você faz isso acontecer de verdade na sua vida? Faz sentido para você? Se sim, coloca um yes aqui para mim. Quero saber. Faz sentido para você? Você precisa aprender essa gramática prática e não gramática teórica? A gente não precisa ficar aqui falando sobre a explicação do porquê você deve usar XYZ? Faz sentido? Coloca aí. Yes or no? Yes! Diz aqui a Mônica, né? Yes! O Zoca também. Yes! Gente, faz muito sentido, não é? Geral falando yes, yes, yes. É isso que a gente tem que se atentar. Tem muita gente que está perdendo anos e anos e anos estudando um curso gramática para passar numa provinha que não atesta absolutamente nada e chega no final e não fala fluente e se pergunta por que eu não falo fluente sete anos depois? Por isso. Está estudando errado. Entendeu? Então a gente precisa de dar prática, 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 prática. O americano ele é muito pragmático e querendo ou não por eu ter sido criado nos Estados Unidos eu trago isso na minha essência, né? Prática. Menos teoria. Prática. Mais prática. Mais resultado. O foco tem que estar sempre no resultado. Afinal de contas você não estuda inglês para virar para o amigo e comentar que você estuda inglês. Você estuda inglês para falar fluente. É ou não é? É ou não é? Você estuda inglês por status? Para falar para todo mundo que você está agora estudando inglês? Ninguém faz isso, né? As pessoas estudam inglês porque elas querem falar inglês fluente. Essa é a verdade. Aí, ó. De geral falando yes, 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 yes. Bacana.